Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar Aqui onde agora está, esse edifício harto Era uma casa velha, um palacete assobradado Foi aqui seu moço, que é o Mato Grosso e o Jalca Construímos nossa maloca Mas um dia, nós nem podemos só lembrar Veio os homens, caça ferramenta, o dono mandou-se o bar Peguei amor, tudo as nossas coisas Abri fumo pro meio da rua, abri esse ar a demolição Ai, que tristeza que nós sentia Cada salva que caía, doía o coração Mato Grosso quis gritar Agora em cima eu falei, os homens não casam Nós arranjamos outro lugar Nós se conformemos Quando o Jalca falou Eu dou o frio Conforme o Jalbertor E hoje nós pegamos lá Nós cantamos o jardim Vai, Renatinha! Não vai esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Trinta e dois nós parceiros Já seguimos de nossa vida Saudosa maloca Amaroca querida Trinta e dois nós parceiros Já seguimos de nossa vida Boa dia!